Fala galera do YouTube, hoje estamos aqui com esses dois, tá galera? Que é um só, então Hoje vamos analisar e ver aí a diferença entre esses dois action figures que é aí do pacificador, tá galera? O pacificador é o personagem do filme O Esquadrão Suicida, um dos protagonistas aí do time clássico E o time original do Esquadrão, né? E ele conseguiu aí uma fama legal e teve uma série própria Então vamos fazer aí a análise deles, tá? Então vamos adiantar aqui logo a vocês Que a única diferença que tem é a Red, né? Que um vem com capacete e o outro sem Pra você que é colecionador, compra os dois e pra aqueles que só quer um Então vocês vão ver hoje nesse vídeo o qual vocês vão querer, né? Se vocês vão querer ele com capacete e sem Vendo aí junto comigo a análise do boneco, tá? Primeira mão aí, os dois Primeiro vamos analisar o sem capacete Então vamos ver aqui, primeira reta Galera, assim, eu tenho vídeo dos dois, né? Então se vocês quiserem ver o boneco completo, ele direitinho, uma análise mais Top aí pra vocês verem, detalhe por detalhe Vão aí no canal que tem o vídeo De um por um aí O pacificador só Sozinho sem o capacete e com o capacete, tá galera? E vocês vão ver aí nos detalhes Hoje vamos analisar aí a Red, que é a diferença, né? Começando por o sem o capacete, galera, assim Aqui eu mostro o cabelo dele tudo direitinho, né? Nos detalhes Olha só como tá o cabelo dele, ó Olha só que top, galera Nos detalhes Olha a lateral do cabelo que tá Penteado pra trás O cabelo dele tá tudo penteado pra trás Olha só Que top Os detalhes E assim, galera A partir daqui também Os detalhes Penteado Fio por fio Nós temos as orelhas Tudo detalhado Tá? Ao lado de cá E a parte da frente Que ele tá idêntico Igual ao O John Cena, né? O ator que faz o personagem do pacificador Ele tá igual Né? Com expressões iguais Olha Os olhos Vamos ver a diferença dos dois Lado a lado também Mas A gente vai primeiro analisar esse Depois esse Nos detalhes Tudo jeitinho Depois ver aí a diferença dos dois Olha só O nariz A boca Aguas e expressões Que eu já vi que tá diferente Daqui A gente vai ver isso em breve, tá? A sobrancelha também Tá bem pintada Detalhada, ó galera Tá um boneco legal Tá um boneco top Show E Eu vou mostrar os detalhes Da roupa dele, né? Que todo mundo conhece Já Viu pelo vídeo E a intuição do vídeo É ver a diferença dos dois Pela head, né? E as articulações Pela cabeça Só veremos isso Nesse vídeo, tá galera? Não vamos ver as articulações Do corpo Porque Tem vídeo dele Se vocês quiserem ver Vão lá É porque aqui A intuição do vídeo É ver A head, né? A gente vai ver as articulações Também Da cabeça Aqui a gente já vê Um pacificador Diferente Com o capacete Né? O capacete que dá poderes Pro personagem E o protege Galera Começando pela frente Aqui Dá pra ver Algumas expressões Ele tá sério E Os olhos Estão bem pintados Dá pra ver Direitinho ali Na parte dos olhos O nariz Também Tá idêntico Do outro Expressão O queixo A boca Tudo um detalhe Pra vocês verem Né? Expressão Parece o John Cena Também aqui A lateral Galera Tem alguns detalhes Aí do capacete Né? Que o capacete Tem isso em volta Dele Né? Os detalhes A parte de trás Com essas marcas E ele tem Esse capacete clássico Que ele usa Do esquadrão suicida Já não é o mesmo Que ele usa No Da série Ele usa outros Na maior parte Da série Ele fica sem o capacete Né? Agora vamos ver Os dois juntos Tá? Assim galera Eu achei Um pouco De diferença Deixa eu focar Pronto A diferença que eu achei Foi na boca Assim Olha só Tá diferente Que O daqui Tem mais expressões Do que o daqui Galera Olha só E o da boca desse Não sei se dá pra reparar É um pouco menor Tá um pouco mais Reta Né? A boca desse Pra boca desse Aqui a boca desse Tá um pouco levantada E a desse reta Mas vocês aí Tirem suas conclusões Tá galera? Entre esses dois personagens Que é o mesmo Esses dois bonecos Vamos ver as articulações E eu vou falar pra vocês O qual eu achei mais Articulado Né? Começando aqui pelo Sem o capacete Ele tem a articulação Aqui na cabeça Que gira Né? Por completo A articulação pra cima Olha Pra baixo Pro lado E pro outro É galera Ó o ball joint Eu vou falar Eu vou falar pra vocês O que eu mais Preferir Né? Não tá mexendo Ó A articulação desse Pro lado E pro outro Pra cima Ó o capacete Pra trás Né? Pro lado Pro outro Giro do ball joint Galera Na minha opinião Eu prefiro O Com capacete De articulação E galera De De design Mesmo Também prefiro O do capacete Né? Porque A identidade Do pacificador É o capacete Ele fica melhor Com o capacete É um vídeo rápido Tá? Sobre esses dois bonecos Galera Coloque nos comentários Qual você prefere Se gostou desse vídeo Se inscreve no canal Tá galera? Dê like E compartilhem Até a próxima